Música Bem vindos, nós iremos tratar na aula de hoje de um dos temas mais importantes de direito individual do trabalho Que é o trato da chamada duração do trabalho Na verdade, antes que nós possamos tratar de duração do trabalho, propriamente dito É necessário que nós relembremos algumas noções ainda da história do direito do trabalho Por quê? Porque a preocupação dos trabalhadores com a limitação do tempo de trabalho É uma das primeiras preocupações que nós temos ao longo da história do surgimento deste nosso ramo do direito Se nós analisarmos a história do direito do trabalho Perceberemos que as primeiras leis trabalhistas traziam duas preocupações Primeiro, fixar um limite mínimo de admissão ao trabalho E a segunda, que é a que irá nos interessar Estabelecer um limite máximo no número de horas trabalhadas É o exemplo da Modern Health Act Mas de quase todas as normas do período de 1802 em diante Ou seja, uma das primeiras reivindicações dos trabalhadores Foi sempre a preocupação em diminuir e limitar o tempo de trabalho E progressivamente, ao longo da história, a jornada de trabalho começou a decair Mas antes que nós falemos aqui de jornada de trabalho Nós temos que fixar três conceitos Duração do trabalho Jornada de trabalho E horário de trabalho Até mesmo para que nós possamos chegar à conclusão de como deve ser tratado o tema Alguns autores falam em jornada de trabalho Ora, nós sabemos que pode existir uma duração diária Uma duração semanal Ou mesmo uma duração anual do trabalho A jornada está adestrita à chamada duração diária Jornada provém de journée, que significa dia E a duração diária do trabalho é o que nós chamaremos aqui de jornada de trabalho Mas a expressão é criticada por vários autores Por quê? Porque, como coloca o professor Maurinho Mascaro Nascimento, por exemplo Jornada de trabalho não abrange os intervalos legalmente previstos Como aqueles do artigo 71 da CLT Daí por quê? Nós designaremos aqui o tema a partir da ideia de duração do trabalho Que é mais ampla O que é a duração do trabalho? A duração é um aspecto binário Raciocinado sempre como períodos de atividade E consequentes períodos de descanso Então, a duração do trabalho envolverá dois aspectos Um aspecto ativo, dentro do qual nós estudaremos a duração propriamente dita Ou a jornada de trabalho E um aspecto passivo No aspecto passivo da duração do trabalho Cabem o trato dos intervalos Do repouso semanal remunerado Ou repouso hebdomadário E das férias Então, nós utilizaremos aqui a ideia ampla de duração do trabalho E o que é que seria o horário de trabalho? Seria especificamente o estudo do tempo em que se dá o início da atividade E o fim da atividade do empregado naquele determinado dia Um conceito muito mais restrito, portanto, de horário de trabalho Que vai servir para nós mais à frente Quando nós começarmos a tratar da figura do horário diurno Do horário noturno e dos horários mistos Duração do trabalho é muito mais amplo do que jornada de trabalho Por quê? Porque a jornada, que é o que nós nos preocuparemos na aula de hoje Reveste-se da qualidade de aspecto ativo da duração do trabalho Mas eu dizia, então, agora que nós sabemos o que significa jornada de trabalho Que a jornada de trabalho progressivamente decaiu Inclusive no Brasil Se nós analisarmos o direito brasileiro Nós perceberemos que antes da Constituição Federal de 1988 Se trabalhavam 8 horas por dia e 48 horas semanais O legislador constituinte reduz a carga de trabalho De modo a que persiste no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal O limite de 8 horas por dia, jornada Mas a duração semanal é reduzida pelo legislador constituinte de 48 para 44 horas Hoje, há uma tendência de se reduzir ainda mais o tempo da jornada de trabalho Por quê? Porque na ampla maioria dos países Esses limites já se encontram, como nos países da Europa Em torno de 36 horas No Brasil, há uma proposta de redução da jornada De 44 para 40 horas semanais Na verdade, então, vai ser necessário que nós estudemos as principais regras Sobre a questão da duração do trabalho Ou especificamente da jornada de trabalho E quais são as principais regras gerais? Na verdade, as regras gerais sobre jornada de trabalho Se encontram em dois incisos Artigo 7º, incisos 13 e 14 da Constituição Federal Mas também, na CLT, agora, nos artigos 58 e 59 Se nós analisarmos a Constituição Perceberemos que o legislador constituinte Estabeleceu duas jornadas padrão Ora, existe uma jornada Que é a usual De 8 horas por dia Mas ele também fez concessão A uma jornada específica Para o que ele chamou de turnos ininterruptos De revezamento Mas primeiro, vamos tratar da jornada básica 8 horas O legislador constituinte Cogitou do trabalho em 8 horas por dia Facultando a compensação de horas Para diminuir ou suprimir o trabalho Em um determinado dia Verifiquem o seguinte São dois os limites do artigo 7º, incisos 13 8 horas por dia E 44 horas por semana Aliás, os limites horário e semanal São sempre articulados pelo legislador Mesmo em relação às profissões Que têm tratamento diferenciado Como é o caso da telefonista Do bancário Que nós falaremos mais à frente Mas O legislador estabelece a jornada em 8 horas Mas permite que eu aumente a jornada num dia Para suprimir ou até eliminar o trabalho em outro dia Exemplo Digamos Que nós possamos aumentar a jornada na segunda Terça, quarta e quinta Para suprimir O trabalho no sábado Aqui eu estou dentro da lógica da compensação de horas E o que é necessário Para a jurisprudência Para que eu possa fazer a compensação Primeiro, aqui cuidado Há uma discussão Sobre se a compensação de horas Demandaria ou não Acordo ou convenção coletiva Na verdade Tanto faz E esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho Quer o acordo seja individual Ou coletivo Nós temos a possibilidade de compensação regra geral Na verdade Pelo menos se nós pensarmos na compensação Dentro da semana Dentro do limite que o legislador constituinte coloca De 44 horas Por quê? Porque para o banco de horas Que nós falaremos mais à frente É necessário acordo ou convenção coletiva apenas Não cabe o ajuste individual Mas para a compensação de horas Dentro da semana É possível o acordo individual Empregado e empregador Ou o acordo coletivo Tanto faz Bom Se existe essa jornada padrão Também existe uma jornada específica Para o que o legislador chama De turnos de revezamento O que é que seriam os turnos Ininterruptos de revezamento? Previsão agora Do artigo 7º Inciso 14º Da Constituição Federal de 88 Ora Existem atividades empresariais Que não podem sofrer solução de continuidade Vamos imaginar O exemplo de uma siderúrgica Já imaginaram? O empregado vai para casa Trabalha no alto forno Desliga o alto forno E No outro dia retorna e religa o alto forno O que é que ele fez? Destruir o alto forno da siderúrgica Por quê? Porque ele demora meses Para ser ligado e desligado Na verdade Existem atividades então Em que o trabalho deve continuar De forma incessante Para essas atividades É comum A adoção Dos chamados turnos Mas nós podemos ter turnos fixos Ou turnos de revezamento Por exemplo Digamos Que uma empresa Reparta Os seus turnos da seguinte forma De 0 a 8 horas De 8 às 16 horas E de 16 às 24 De modo aqui Três empregados Cada um deles trabalha especificamente Em um dos horários Exemplo João Trabalha de 0 a 8 Maria De 8 às 16 E Jorge De 16 às 24 Aqui Nós temos turnos fixos Isso não interessa para o legislador Ao legislador Interessa A alternância de horário Em alguns casos As empresas Estabelecem os turnos Mas alternam O horário do empregado Nos respectivos turnos De modo aqui Ao final De tudo O empregado termina Por laborar Em todas as horas Do dia Ou em que o dia Pode ser repartido Ele trabalha Pela manhã Trabalha à tarde Trabalha à noite Nestes casos Nós teremos turnos De revezamento E aí o legislador Estabeleceu o seguinte Se houver turno Ininterrupto De revezamento A jornada Não será de 8 horas Claro Na verdade É evidente O maior desgaste físico Do empregado Que trabalha Sob essas condições Por quê? Porque não há Um organismo humano Que se adeque A essa constante Modificação De horário Mais que isso Na verdade Mesmo Se verifica Um comprometimento Das relações familiares E sociais Do empregado Então Talvez Numa lógica De compensação O legislador Ouve por bem Reduzir O número De horas Trabalhadas Só que cuidado De início Surgiu logo Uma dúvida Se eu concedo Um intervalo Esse turno Deixa de ser Ininterrupto E portanto Eu passaria A jornada de 8 A resposta é Negativa Por quê? Porque ininterrupto Não é o turno Ou seja Não é a atividade Do empregado É a atividade Da empresa Eu disse a vocês Que se a empresa Tem uma atividade Empresarial Que não pode parar Não pode sofrer Solução de continuidade E ela adota turnos Nos quais os empregados Se alternam De modo a trabalhar Durante as 24 horas Do dia A jornada Desses empregados Será de 6 horas Cuidado Só a jornada De 6 horas Se o turno For de revezamento Lembra do exemplo Que eu dei antes? Se o turno For turno fixo O empregado Trabalha apenas Naquele específico horário A jornada Não é de 6 É de 8 horas Então O horário especial Ou a jornada especial De 6 horas Para sermos mais precisos Ficar distrita Aos chamados Turnos ininterruptos De revezamento E não desnatura O turno O fato De eu observar Os intervalos Legalmente previstos Como exemplo Do intervalo Para repouso e alimentação Do artigo 71 Uma outra observação O legislador Mesmo no turno De revezamento Permitiu Que por negociação Coletiva Eu pudesse Alterar Variar A carga de trabalho Mas o que ele quer dizer Com isso Que eu posso Aumentar o número De horas No turno Ou diminuir Mas será que existe Um limite Para esse aumento Claro que sim Se nós estamos No inciso 14 Do artigo 7 Se vocês olharem Para cima Vocês vão encontrar O inciso 13 E se no 13 O legislador diz Que a jornada padrão É de 8 horas Até o máximo De 44 Essa jornada Do turno Que está ali embaixo Tem um limite máximo Que são as mesmas 44 horas Do inciso 13 Portanto Eu posso aumentar O turno Para 7 horas Tranquilamente 7 vezes 6 dias Por semana 42 Mas eu não posso De maneira alguma Ultrapassar o limite máximo Que sempre será De 44 horas Também é possível Da mesma forma Por acordo Ou convenção coletiva Que eu diminua A jornada Do turno Mas aqui Não só por acordo Ou convenção Até mesmo Por ajuste individual Porque a norma É mais benéfica Ao empregado Então eu posso Reduzir Ou majorar Para majorar Necessariamente Por acordo Ou convenção coletiva Então Qual a conclusão Que nós chegamos De que existem Duas jornadas Padrão Primeira 8 horas Por dia Com duração Semanal máxima De 44 Segunda Duração Diária Jornada De 6 horas Restrita Aos turnos Ininterruptos De revezamento Vista essas regras Gerais Nós temos que tratar Também De algumas exceções Na verdade Se nós pensarmos Na lógica Do legislador A extrapolação Da jornada É vista Como algo Excepcional Na verdade O legislador Cogita Da prorrogação De horas No artigo 58 e 59 No artigo 58 E no artigo 59 Ele cogita De duas coisas Primeiro A prorrogação Com compensação Segunda O excesso Veja Eu disse aos senhores Que era possível Compensar horas Trabalhadas Quando eu Compenso Eu troco Uma coisa Por outra Logo Não há excesso Se eu trabalho Nove horas Durante quatro dias Por semana E Completo a minha Carga de trabalho 36 Mais 8 44 No quinto dia Automaticamente Eu já concluí A duração semanal Portanto Eu fico dispensado De trabalhar No sexto dia Ora Mas se há Possibilidade De compensação O legislador Tratou também Da possibilidade De prorrogação O que é isso? É o chamado Trabalho em horas Extraordinárias Ou horas Suplementares Como os senhores Preferirem São sinônimos De qualquer forma O legislador Impôs primeiro Um limite máximo Atenção O legislador Somente autorizou A prorrogação Mediante Acordo entre Empregado e empregador Por quê? Porque não está Dentro do juiz Variante Poder diretivo A ordem Para que o empregado Trabalhe extraordinariamente Quando eu contrato O empregado Eu o contrato Para trabalhar Até o limite máximo Que o legislador Estabeleceu Naquele inciso 13 Que nós falamos 44 horas Regras geral Então Se eu desejo Utilizar o trabalho Além disso Eu preciso Da quiescência Do empregado Que pode até mesmo Recusar a ordem De trabalhar Extraordinariamente Desde que Ele já não tenha Manifestado adesão Através do acordo De prorrogação De horas E o legislador Impôs Um limite máximo Quantas horas Eu posso prorrogar O trabalho O legislador Disse Até o máximo De duas horas Então A partir daqui Alguns autores Criam uma divisão Entre horas extras Lícitas E ilícitas Por quê? Porque o legislador Só autoriza A prestação Do trabalho Até então No máximo Dez horas por dia Oito Normais E duas Extraordinárias Isso Se nós estivermos Pensando na jornada Padrão Do artigo 7º Inciso 13 Da Constituição Federal Então Eu posso me utilizar Do acordo De prorrogação De horas E aí sim Dali em diante Exigir do empregado A prestação De horas suplementares Que serão remuneradas Remuneradas A que razão? Se nós abrirmos A CLT Nos artigos 58 E 59 Lá estará Constando Um adicional De 20% Cuidado Se você abrir Sua CLT E estiver escrito 50% Jogue fora Por quê? Porque na verdade Não houve nenhuma lei Infra-constitucional Alterando o texto Da CLT Que persiste Falando em 20% Algumas pessoas Ao elaborar A consolidação Ou A edição Que você tem em mãos Podem ter feito o seguinte Como várias edições fizeram Subescrever o texto original Só que aí A técnica se encontra inadequada Porque nós sabemos Que para alterar Uma norma Eu preciso de uma norma Da mesma hierarquia O que é que eu faço? Eu aplico 50% Mas não com base Na CLT Com base direto Na Constituição Federal Aliás, cuidado Em vários artigos Algumas CLTs São omissas Por exemplo Procurem o parágrafo único Do artigo 467 Vocês verão Que algumas CLTs Na sala tem O parágrafo E outras não O parágrafo existe Só para que vocês saibam De todo modo Retomando o tema Nós temos o seguinte O legislador então Pensou na prorrogação De horas Permitindo-a Até um limite De duas horas por dia O que nós chegamos Nas chamadas horas extras lícitas Lícita ou ilícita Elas geram as mesmas consequências O pagamento É sempre devido Mas um ponto importantíssimo Que nós temos que tratar também São hipóteses Que a CLT Antigamente Distinguia Quanto ao pagamento E o limite máximo De horas A serem prestadas Por quê? Porque se eu tinha A ocorrência De serviços inadiáveis Ou força maior O legislador Tratava Ambas as hipóteses De forma diversa Mas um ponto importantíssimo Que nós temos que tratar também São hipóteses Que a CLT Antigamente Distinguia Quanto ao pagamento E o limite máximo De horas A serem prestadas Por quê? Porque se eu tinha A ocorrência De serviços inadiáveis Ou força maior O legislador Tratava Ambas as hipóteses De forma diversa Eu disse a vocês Que o limite máximo Era de 10 horas por dia Mas Na hipótese De eu ter que concluir Serviços inadiáveis O legislador Permitia Ao trabalhador adulto Do sexo masculino A prorrogação Até 4 horas Ou seja O limite de 8 Poderia ser elastecido Até 12 Exemplo Imaginem que eu tenho Duas câmaras frigoríficas Uma câmera quebra No final do expediente Eu posso Esperar até o dia seguinte? Evidente que não E eu posso exigir Nesse caso A prorrogação do horário Para que eu retire Daquela câmera Que está defeituosa Para uma outra câmera fria Nesse caso Esse trabalho Poderá se alongar Não por mais duas Mas por mais 4 horas E havia uma dúvida Em relação ao percentual Que a CLT dizia Ser de 25 Hoje Em qualquer hipótese De prestação De horas extraordinárias Seja serviço inadiável Recuperação de atividade Força maior A única discussão Pode se dar Em relação A chamada recuperação De tempo Mas com certeza Em relação a força maior E serviços inadiáveis O adicional Será de 50% Ainda que a CLT Não diga Por aplicação de novo Da Constituição Federal Vamos arrumar então? Em hipóteses normais Se houver acordo De prorrogação De hora O empregado Pode trabalhar Até 10 horas Mais duas Se forem necessários Trabalhos Para conclusão De serviços inadiáveis Como no exemplo Da câmera fria Que quebre Ao final da jornada Ele pode trabalhar Mais quatro Sempre com adicional De 50% E se for Uma hipótese De força maior Aí ele poderá Trabalhar Sem limite O legislador Nesse caso Retira O limite máximo 10 12 E na força maior Nenhum Por que? Porque nas hipóteses De força maior Mesmo em atenção De ver de colaboração Se poderá exigir Do empregado Independente Da sua concordância O trabalho E não O legislador Não fixa aqui Limite máximo Então Em algumas hipóteses O empregado Haverá que concordar Como é o caso Do acordo De prorrogação De horas Mas para a conclusão De serviços inadiáveis De força maior A concordância Do empregado É despicienda Desnecessária A única coisa Que o legislador Estabelece É um limite No caso De serviços inadiáveis E para a mulher E para o menor Mesmo no caso De força maior Bom Então Vista essas regras Gerais Nós temos que tratar Também De algumas exceções Que exceções São essas A primeira Se encontra No parágrafo segundo Do artigo 59 E nós conhecemos Com o nome De banco de horas O que é que é O banco de horas O banco de horas É uma forma De compensação De jornada Nós falamos Que era possível A compensação individual Até o limite De 10 horas por dia E dentro da semana Ou seja Dentro daquelas 44 horas Mas Importando-se Um modelo Que era muito comum No direito Anglo-saxônico Se trouxe ao Brasil O chamado banco de horas Ou a anualização Da jornada Se é verdade Que a duração semanal Na constituição É pensada Para 44 horas O banco de horas Permite que eu Anualize a jornada De que maneira? Com o banco de horas Eu posso exigir Que o trabalhador Preste serviços Até o máximo De 10 horas por dia Mas eu posso Até mesmo Ultrapassar o limite De 44 horas Exemplo Imaginem Uma fábrica De ovos de Páscoa Antes da Páscoa Nós teremos A necessidade De prestação De trabalho Por um número Maior de horas E no período Posterior a Páscoa Em razão Da baixa procura Nós temos A possibilidade De conceder Mais tempo De descanso Aos trabalhadores Seria possível Então Nós anualizarmos A jornada Ou seja Ultrapassarmos Até aquele limite De 44 horas Desde que Quando nós fizéssemos A soma Ao longo de um ano A média Não ultrapasse 44 Exemplo Se eu concedo Um intervalo De modo a que Os trabalhadores Trabalhem 60 horas Nos primeiros 6 meses E eu reduzo Em 16 horas Nos últimos 6 meses Eu terei Na média anual Em relação A jornada 44 horas Basta vocês Fazerem a conta Eu trabalho 60 horas Nos primeiros 6 meses Sendo o limite De 44 horas Eu trabalharia Nos últimos 6 meses A diferença Para que Quando eu somasse Tudo E dividisse Por 12 meses Eu tivesse 44 horas De resultado Na verdade O que nós fizemos? Simplesmente Desconsideramos agora O limite Semanal Desde que a média Anual Não ultrapasse 44 horas Esse é o banco de horas Só que com uma particularidade Para criar o banco de horas Eu preciso de acordo Ou convenção Coletiva O acordo individual Não serve para criar O banco de horas Ainda Que para criação Eu possa condicionar Como muitas convenções Coletivas Inclusive fazem A aquiescência expressa Do empregado Desde que o banco Já esteja previsto Em acordo Ou convenção coletiva Então O banco de horas Qual é o efeito dele? Ele anualiza a jornada Permite que eu ultrapasse Aquele limite De 44 semanais Desde que eu não ultrapasse Um outro limite Que é o de 10 horas por dia E desde que Quando nós fizermos O cômputo Ao longo de um ano Eu não ultrapasse Na média A jornada A duração semanal De 44 horas Ora Mas não só O banco de horas É exceção Primeiro Lembrem que Se há compensação Como no banco Eu não pago Adicional de horas Extraordinária Porque não teve acesso Já que eu compensei Uma hipótese Excepcional Mais importante Se encontra no artigo 62 Vamos acompanhar a leitura? Consolidação das leis do trabalho Artigo 62 Não são abrangidos Pelo regime previsto Neste capítulo Inciso 1 Os empregados Que exercem Atividade externa Incompatível Com a fixação De horário de trabalho Devendo tal condição Ser anotada Na carteira de trabalho E previdência social E no registro De empregados Inciso 2 Os gerentes Assim considerados Os exercentes De cargos De gestão Aos quais Se equiparam Para efeito Do disposto Neste artigo Os diretores E chefes De departamento Ou filial Na verdade O legislador No artigo 62 Traz duas exceções Importantes então Primeira Nós temos que Existem atividades Que são externas Em relação Ao estabelecimento Verifiquem o seguinte Se o empregado Trabalha dentro Do estabelecimento A fiscalização Do horário de trabalho Se torna relativamente Simples Mas existem pessoas Que exercem atividade Externa E cuja Quantificação Do tempo De trabalho Se torna Virtualmente Impossível Exemplo Motoristas Interestaduais Nesses casos Quando eu não puder Ou não tiver condições De controlar Aferir A duração Do trabalho Eles ficam Excluídos Deste capítulo Que capítulo É este? Este é o capítulo Da duração Do trabalho Ou seja A consequência É que se a atividade É externa E eu não consigo Aferir a sua duração Ela é incompatível Com a duração Do trabalho Eles ficam Automaticamente Afastados Do direito A horas extraordinárias Adicional noturno Por quê? Porque se eu não consigo Divisar o que é ordinário Eu não teria como fixar Ou estabelecer Horas extraordinárias A outra hipótese É ou são Os ocupantes De cargos de confiança Aqui O legislador exige Um maior desprendimento Pessoal Daquelas pessoas Que sendo gerentes Por exemplo Desde que tenham Um patamar salarial Que os distinga Dos demais E tenham Cuidado Amplos poderes De mando E gestão As duas coisas Amplos poderes De mando E gestão E patamar salarial Que os distinga Dos demais Com gratificação De função Se houver De pelo menos 40% Neste caso Essas pessoas Que geralmente Controlam o horário Dos demais empregados Não tem Regra geral O seu horário Controlado Daí porque Para essas pessoas O legislador Também as excluiu Da duração Do trabalho Então Duas exceções Ou dois tipos De pessoas Estão excluídas Da duração Do trabalho Aqueles que exercem Atividade externa Incompatível Com a fixação De horário Exemplo Motoristas Interestaduais Exemplo Trabalho Em domicílio Mas também Ocupantes De cargos De confiança Na hipótese Do artigo 62 Inciso 2 Da CLT Além disso Nós temos que tratar Aqui De alguns outros pontos Como por exemplo Da lei 4.923 De 65 Na verdade O legislador Na lei 4.923 De 65 Trata Da possibilidade De redução Do salário E por que Nós vamos tratar disso Porque Na lei 4.923 De 65 Ele diz Que é possível Reduzir o salário Com redução Proporcional Da jornada E jornada É o nosso tema Na verdade Quando o legislador Na lei 4.923 Fixa essa ideia Ele o faz De duas maneiras Diz Olha Eu posso Através do acordo Ou convenção Coletiva Reduzir Jornada E reduzir Salário Ou eu posso Fazê-lo Através de decisão Do juiz do trabalho Por força da Constituição de 88 Esta segunda parte Não foi recepcionada Para quase Totalidade dos autores Mas muitos autores Acreditam Que a primeira parte Da lei 4.923 Teria sido Recepcionada Ou seja A redução Do salário Seria possível Desde que Acompanhada Da redução Da jornada A matéria É polêmica Uma outra matéria Também polêmica É o trato Do chamado Sobreaviso E também As questões Atinentes ao uso Do BIP E do celular O que é Sobreaviso? Sobreaviso É uma previsão Que na CLT Existe especificamente Para o ferroviário O que é Dito no sobreaviso? Que em algumas hipóteses O ferroviário Permanecerá Em sua residência Aguardando o chamado Para o trabalho Nesse caso Ele permanece Na chamada escala De sobreaviso Onde Essa escala Tem duração Máxima De 24 horas E ele recebe Durante esse período Um terço Da remuneração Normal Se tentou trazer Essa regra Específica do ferroviário Para outras hipóteses Na verdade Para o ferroviário Sim Existe previsão Do sobreaviso Mas O que é que se tentou fazer Trazer Analogicamente Para aqueles empregados Que utilizam BIP Ou telefone celular A mesma ideia Partindo do seguinte Raciocínio Bom Se ele está Em sua residência Com telefone celular Ou BIP Ele pode ser chamado A qualquer tempo E qual foi a ideia Que se pretendeu? Se pleitear A extensão Do adicional De sobreaviso Ou seja Aquele valor De um terço Da remuneração Os tribunais Não foram sensíveis A ideia Por que? Primeiro porque A norma é especial Pensada somente Para o ferroviário Depois Porque a utilização Da moderna tecnologia Como BIP Ou telefone celular Não importa A regra geral Uma liberdade Ou uma restrição A liberdade individual Que justifique O pagamento De qualquer parcela Claro Se o empregado Tem liberdade Para se dirigir A qualquer local Que queira Mesmo o fato De ele estar portando BIP Ou celular Se torna irrelevante Ele não terá direito A adicional De sobreaviso Que é pensado Especificamente Para o ferroviário Visto isso Nós podemos então Tratar De um outro Aspecto Que é o trabalho Noturno Quando nós Raciocinamos Em termos de duração Do trabalho Nós falamos Que a ideia de jornada E de horário E trabalho Estavam abrangidas A ideia de trabalho Noturno Na CLT Se encontra dentro Do capítulo E o que é Trabalho noturno Ou qual é o seu conceito Legal Na verdade Na CLT Noturno É o trabalho Que se desenvolve Das 22 horas De um dia Até as 5 horas Do dia seguinte Verifiquem Que nesse período Nós temos 7 horas De relógio 7 horas De relógio Que equivalem A 8 horas De trabalho Por quê? Porque o legislador Reduziu ficticiamente A hora Uma hora No período Das 22h às 5h Não tem 60 minutos Tem 52 minutos E 30 segundos Assim Se nós Fossemos fazer a conta Somando 52 e 30 Mais 52 e 30 Mais 52 e 30 Perceberíamos Que em 7 horas De relógio De 60 minutos Nós teríamos 8 horas De 52 minutos E 30 O que o legislador fez? Por via transversa Reduziu o tempo De trabalho Porque o trabalho De fato 7 horas Mas juridicamente Eu trabalhei 8 Uma jornada completa Então O trabalho noturno Goza de uma dupla proteção Por quê? O horário noturno É reduzido Pelo menos para o urbano E além disso Ele percebe O adicional noturno Que será De 20% Na cidade Ou melhor Para o trabalhador Urbano Cuidado No meio rural O adicional noturno Não é de 20 É de 25% E também O horário noturno Não tem Na lei de trabalho rural Redução ficta O que quer dizer isso? Uma hora Para o trabalhador rural Tem 60 minutos E existem Dois horários noturnos Para o rurícula Das 20 às 4 E das 21 às 5 Conforme se esteja Na pecuária Ou na agricultura Respectivamente Essas são algumas distinções Então O conceito legal da CLT 22 às 5 Na lei de trabalho rural Dois horários Adicional na CLT 20% Adicional na lei de trabalho rural 25% Cuidado com o último ponto Se nós abrirmos O artigo 73 Da CLT Nós encontraremos Uma dispensa Do pagamento Do adicional Quando houvesse Revesamento Que não está autorizada Pela Constituição de 88 O que quer dizer isso? Ainda que haja Revesamento Semanal Ou quinzenal Desde que eu tenha Trabalhado à noite A remuneração Tem que ser sempre Superior à diurna Assim O adicional noturno É sempre devido Quando invadido O horário noturno 22 às 5 Ou os dois horários Da lei de trabalho rural Ao lado Ao lado da questão Atinente ao trabalho noturno Nós temos também O chamado Contrato a tempo parcial Nós sabemos Que eu posso Contratar alguém E pagar-lhe Proporcionalmente As horas que eu utilizo Artigo 58A Da CLT Neste caso Quero chamar a atenção De um ponto Se é verdade Que eu posso Contratar e pagar Proporcionalmente As horas que eu utilizo Também é possível Que eu transforme Um trabalhador De tempo integral Em tempo parcial Como reduzindo A sua jornada De que maneira Eu posso fazer isso Só uma Por acordo Ou convenção coletiva 58A da CLT Então A redução da jornada De modo a que Alguém que trabalhe Tempo integral Passe a trabalhar Tempo parcial Só pode ser feita Por negociação coletiva E uma última informação Se eu contrato Alguém a tempo parcial É porque eu não precisaria Que ele trabalhasse Todo o limite máximo De 44 horas semanais Assim Não faz sentido A prestação De horas extraordinárias Para quem é contratado A tempo parcial E o legislador Cuidado Proibiu Horas extras Para quem trabalha A tempo parcial Para nós finalizarmos É necessário Relembrar Algumas jornadas Dos contratos De trabalho Especiais Na verdade Nós aqui Estudamos as duas Jornadas básicas Oito horas por dia Seis horas Para os turnos De revezamento Mas são somente Essas as jornadas Que existem Não Em casa Os senhores terão Que ler ACLT E várias leis Extravagantes Que tratam De jornadas Especiais Por exemplo O bancário O bancário Ele tem sua jornada Estabelecida em seis horas E para o bancário O sábado É dia útil Não trabalhado Assim o bancário Trabalha seis horas por dia E trinta horas por semana Cuidado Existem bancários Que tem jornada De oito horas Se nós abrirmos O 224 Desde que ele receba A gratificação de função De pelo menos um terço A jornada Deixa de ser de seis Se ele ocupa um cargo De chefia E tem essa gratificação Pelo menos um terço Do salário E passa a ser de oito horas E ainda pode-se pensar No bancário Que caia na previsão De 62 Inciso segundo Ou seja Que se enquadre Naquela exclusão Dos ocupantes de cargo De confiança Regra geral Além do bancário Nós temos os operadores Cinematográficos Que podem trabalhar Também seis horas Curiosamente Cinco horas Na projeção E uma hora Na lubrificação Dos equipamentos Que hoje aliás São automáticos Afora O operador cinematográfico Nós temos também A figura do professor Professor Que pode dar Até quatro aulas Seguidas Ou seis alternadas Sendo esse O limite máximo Na verdade Nós temos jornadas Especiais Do aeronauta Do petroleiro Até mesmo Para os trabalhadores De minas de subsolo Frigoríficos Por exemplo No caso Frigoríficos A cada uma hora E quarenta minutos Vinte minutos De intervalo Que fazem parte Da duração do trabalho Telefonistas Seis horas E trinta e seis Semanais Ou seja Existe toda uma gama De jornadas especiais Que devem ser Preocupação De estudo dos senhores Principalmente Cuidado Aquelas que se encontram Na CLT No capítulo Dos contratos De trabalho especiais E com isso Nós podemos passar As nossas dicas de estudo E para vocês Duas dicas de estudo Primeiro A leitura atenta Na CLT De todas as jornadas Que fogem A regra Nos contratos especiais Ali presentes Como por exemplo O operador cinematográfico Os cabineiros De elevadores E também A obra da professora Alice Monteiro de Barros Da LTR Bons estudos A CIDADE NO BRASIL